Não, porque assim, que horas a gente deve ser, umas duas da tarde? Ah, boa. Tá bom. Pode ser. Tá, então vamos. Pedro, uma coisa, não esquece de levar o seu bom cor. Nossa, você é muito bom. Ah, não. Uma última coisa. Eu vou tentar, eu vou tentar levar, tá? A última coisa. O quê? Caixa de som. Caixa de som. Caixa de som. Ah, outra coisa. Leis, leis, leva, leva também a sua, não foi o nome? É, simpatia, que eu não sou a chave, ela já amante. Nossa, você vai começar assim. A gente sempre não. A gente sempre não. Leva também. Tchau, tchau. A nossa caminha e todas as estrelas pra enfeitar nosso destino e me leve onde for. Segura a minha mão, pois sei que você vai ser a minha direção. A gente é assim, temos tanta coisa em mim, você tem marca em mim. E pra você não sou mais um assim, o nosso amor, tão forte como a noite. Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu. Vou ver os seus olhos virando em meio às estrelas. Fico flutuando em minhas digitais. Já tenho um pouco de você, eu sigo os seus sinais. Assim nunca vou te entender, é incondicional. Você tem a forma exata pra me prender em você. A gente é assim, temos tanta coisa em comum, você tem marca em mim. E pra você não sou mais um assim, o nosso amor, tão forte como a noite. Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu. Vou ver os seus olhos virando em meio às estrelas. Fico flutuando em minhas digitais. Já tenho um pouco de você, já tenho um pouco de você, eu sigo os seus sinais. Assim nunca vou te entender, é incondicional. Você tem a forma exata pra me prender em você. Eu vou subir nas nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu. Vou ver os seus olhos virando em meio às estrelas. Fico flutuando em minhas digitais. Já tenho um pouco de você, já tenho um pouco de você, eu sigo os seus sinais. Assim nunca vou te entender, é incondicional. Você tem a forma exata pra me prender em você. Eu vou subir nas nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu. Eu sigo os seus sinais, assim nunca vou te entender, é incondicional. Você tem a forma exata pra me prender em você. Oh, my God.